E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quando vocês ficam assistindo o drama aí que a Lari tá assistindo no mudo, eu vou gravar um vídeo. Na verdade, tudo que eu vou falar é desculpa só pra vocês verem o meu cabelo e o quanto eu estou lindo e rejuvenescido. Mentira. Tirei um capacete que tava me pesando bastante aí na cabeça. Mas o que acontece, eu vi uma reportagem hoje numa rádio com a qual eu de verdade não simpatizo e aí eu vim propor algumas reflexões aqui nesse sentido. E aí foi uma suposta pesquisadora privilegiada, com acesso privilegiado aos laboratórios do exército chinês que tava falando com toda a autoridade dizendo que o vírus foi criado em laboratório. Eu quero fazer um stand-up sem graça, porque assim, não bastasse eu ser um bom jogador de imóvel, não dá pra ser um bom humorista também. Eu vou tentar pegar o que essa mulher fez e eu vou tentar aplicar pra outros campos de conhecimento. Por quê? Porque existe muito menos cientistas, químicos, existem muito menos biólogos do que não químicos e não biólogos. Existem muito menos não médicos do que médicos pra falar. Então eu quero usar conhecimentos de outros campos pra dizer mais ou menos o que foi que essa mulher fez. E seria mais ou menos assim. Imagina que você, professor de português, imagina que você estudou letras na faculdade e aí de repente aparece um cara que tem uma graduação numa faculdade X de letras. E aí ele aparece na rua, ele aparece na rua falando assim, gente, não existe pronome masculino e feminino. Não existe A e não existe O. Isso é uma invenção da China pra causar treta de gênero entre homens e mulheres. O que existe é um pronome que chama U. Então assim, U, Fausto, comprou U, carro, azul ou amarelo. Por quê? Porque não existe gênero no negócio. É uma ideia tão descabida e tão cretina que os professores de português, aquele povo que se dedicou a estudar linguística, aquele povo que se dedicou a estudar letras, aquele povo que foi até a quinta série e aprendeu o que é um artigo, essas pessoas, elas não vão dar bola, elas não vão dar moral pra merda que esse cara tá falando. Se esse cara aparece numa rádio, vamos supor Jovem Pan, não vamos falar o nome da rádio que colocou essa propaganda aí, vamos supor que uma rádio chamada Jovem Pan leva um linguista que chega lá propondo esse debate revelando essa verdade sobre o mundo, de que o pronome O e o pronome A foram invenções chinesas pra causar treta de gênero no Brasil. O Brasil é composto de muita gente semi-analfabeta e a grande maioria dos alfabetizados são analfabetos funcionais. Então a probabilidade de um cara desse levar uma treta pra um lugar desse e aparecer no dia seguinte um monte de gente acreditando numa merda dessa, numa ideia bosta dessa, é muito grande. Então quem falha o retardado que foi na rua falar que o pronome O e A não existe, que na verdade é tudo U, a caso, amarelo, e a casa vermelho, porque, né, U, casa vermelho, porque não tem O nem A, porque não existe homem e mulher em artigo. Mas pode ser X também no final, ou E. É, eu tô fazendo um parâmetro com o negócio real e eu acho até legal que as pessoas se revoltem e que a gente tenha que abordar esse tema mais pra frente. Mas o que eu tô querendo dizer é que a rádio que dá visibilidade pra um cara que fala uma merda dessa, pra uma população que não tem discernimento pra se proteger de uma ignorância dessa, ela é muito pior do que a pessoa que foi lá de má fé e ia falar uma bosta dessa. Então vamos supor que você odeia idiomas, mas você é eletricista. Então o que eu faço? Eu apareço na rua falando, gente, esse negócio de... Eu vou explicar pra vocês o que é ampere. Ampere é um negócio que tem a ver com a corrente elétrica, que tem a ver com o tanto de negativo que você empurra pro polo positivo. Eu dou uma explicação imbecil a respeito do que é isso. E eu falo, e na verdade ele nem existe, porque ele foi uma criação da China pra você pagar a conta de luz, porque na verdade ela deveria ser de graça. Então o ampere não existe. Isso é uma invenção chinesa. Quantos eletricistas nós temos no Brasil? O que esses caras vão fazer? Eles vão morrer de dor no figo. Eles vão morrer de desgosto. Eles vão falar, o que esse bosta tá falando? Esses caras que são eletricistas de verdade, eles vão lá explicar pra sociedade inteira o que é o ampere e o quanto essa conversa é ridícula? Talvez eles tentem. Só que o Brasil é composto por uma população majoritariamente de não eletricistas que não fazem ideia do porquê que eles pagam a conta de luz. Só sabem que tem que pagar. E aí quando você disser que na verdade é uma conspiração da China e que na verdade nem luz você deveria ter que pagar se eles não tivessem feito você acreditar no ampere, isso cai como música nos ouvidos de pessoas que vão falar, cara, eu não aguento mais pagar a conta de luz. Então é culpa da China mesmo que eu pago essa merda e aí tem que revelar a verdade. Aí o que acontece? Essa sociedade, quando confrontada com professores de português, quando confrontados com eletricistas, eles vão enxergar pessoas que só estão lutando contra a liberdade dela. Que só estão lutando contra a liberdade dela de não pagar a conta de luz. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Imagina que uma nutricionista, ela aparece na televisão e eu vou levar isso cada vez pra mais longe. Uma nutricionista aparece na televisão e fala assim, gente, as comidas, elas estão divididas em pequenos bloquinhos de coisas que são geralmente proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos que formam as vitaminas ali, tem os lipídios também. Mas deixa eu revelar uma coisa pra vocês, carboidrato não existe. Foi a China que inventou e ela inventou esse negócio aí só pra você acreditar nisso e ela tá colocando uns negócios aí no pão que tá fazendo as pessoas engordarem. Existem muito menos nutricionistas no Brasil do que não nutricionistas. E se tem gente que acredita em... Eu não vou ficar falando o nome de Herbalife, nenhum desses lugares que faz você emagrecer magicamente. Mas se existe gente que acredita em simpatia pra emagrecer, o dia que ela escutar alguém dizendo que a China tá colocando coisa na nossa farinha, que carboidrato não existe, que é uma invenção chinesa pra engordar as pessoas e que a gente poderia comer bem e não engordar, eu não duvido que vai aparecer gente querendo acreditar numa barbaridade dessa. E aí quando for um nutricionista de verdade lá falar o que é um carboidrato, as pessoas vão dizer esse cara tá sendo pago pela China pra quê? Pra eu engordar, porque o pão ele podia ser muito mais barato do que na verdade é. Todos esses exemplos eles são doentios, mas o que a gente tem que a gente tem indo pra dar reportagem numa rádio que tem alcance nacional é uma pessoa que tá falando assim que ela teve acesso ao genoma de um vírus e que a manipulação ela deixa digitais no vírus que torna capaz de você identificar que aquilo foi produzido num laboratório do exército chinês. Essa conversa ela tá rolando desde janeiro. Pra quê? Pra direcionar ódio, pra direcionar frustração, pra que as pessoas elas não cobrem dos governos de seus países de seus próprios políticos soluções. Por quê? Porque elas vão aceitar melhor a dor que elas estão sentindo já que no fundo isso não é fruto de aleatoriedade. É fruto de alguém que realmente quer nos destruir. E aí você tanca porrada com mais facilidade. Você tanca porrada com mais resiliência quando você acredita numa merda dessa. Qualquer pessoa que tenha feito qualquer pessoa que tenha feito biologia sabe como funciona esse negócio e o que é que essa mulher está falando naquela rádio pra onde ela foi. O genoma que ela diz ter tido o privilégio de ter acesso foi decodificado aqui no Brasil. O mundo inteiro tem acesso ao genoma do vírus porque vírus é uma estrutura extremamente simples e basta você pegar e estudar. Uma das primeiras, um dos primeiros países a decodificar tudo isso e a colocar pra domínio público pro mundo inteiro estudar caso quisesse foi o Brasil e outros países que não quisessem usar material brasileiro eles puderam fazer a sua própria decodificação e acessar esse genoma. E existe consenso mundial mundial de todas as pessoas que trabalham nessa área e que sabem manipular o vírus de que não há nele traços de que foi a China ou foi qualquer outra pessoa que foi qualquer outro ser humano ou laboratório que tenha feito isso. Isso é um consenso geral. Só que como a gente tem menos pessoas que são especialistas nesta área do que pessoas que não são você tem uma mulher dizendo na rádio que na verdade foi a China que inventou tudo isso e as pessoas elas vão pra onde? Elas vão pra onde é mais confortável. Nós temos uma população analfabeta ou analfabeta funcional que não sabe interpretar a realidade que é cerca e que não consegue se defender desse tipo de barbaridade quando é exposta a ela. O que é pior? Aquela mulher que foi dar entrevista naquela rádio ou a rádio que dá visibilidade pra esse tipo de fala. Aí você diz não, mas é que você tem que escutar todos os lados. Cara, não. Você não tem que escutar todos os lados. É a mesma coisa de ter uma campanha antidrogas na escola do seu filho e os especialistas irem lá dizer que crack faz mal e que ela não deve fumar e você pegar um cara da Cracolândia pra ir no outro dia e falar assim olha, você tem que dar oportunidade pros dois lados falarem. é que você olhar pra um cracudo a criança não vai querer se tornar aquele negócio lá. Mas se você pegar essa analogia quantas pessoas elas podem cair em discursos que não são verdadeiros só porque você criou essa falsa impressão de que você tem sempre que escutar os dois lados. Não, não existe um segundo lado nisso. E digo mais se houvesse essa possibilidade todos os especialistas dessa área iriam adorar ser aquele cara que encontrou a prova e que revelou pro mundo uma coisa que ninguém tinha descoberto antes ou que tava todo mundo tentando esconder. A pessoa morre mas ela fica famosa e ela revela a verdade pra todo mundo. Por que que ninguém revela? Porque não consegue provar? Por que que não consegue provar? Porque não é verdade. A gente deveria estar discutindo como é que a gente vai fazer pra reabrir as escolas. Não desenterrando assuntos que já foram solucionados. essa ideia de que o vírus era feito ou não era feito ela já foi levantada ela já foi pesquisada e a possibilidade já foi descartada. Da mesma forma que a cloroquina a cloroquina já foi estudada os estudos já foram feitos e a eficácia dela já foi descartada. Agora a sua experiência empírica porque você tomou cloroquina e se curou esse vírus tá matando menos de 1% da população. Você podia ter comido cocô não é por causa do cocô que você sobreviveu. Tem discursos que não deveriam estar sendo levantados. Por quê? Porque a gente tá deixando de salvar pessoas porque elas não tão conseguindo se proteger da forma como essas notícias têm se propagado. Se não tivesse essa rádio dando visibilidade pra esse tipo de discurso talvez casos como aquele nó cego de Campinas lá que achava que era um ato de patriotismo e de amor ao país entrar num lugar sem máscara talvez esse tipo de imbecil não existisse. A gente tá fazendo uma péssima sociedade pra gente dando visibilidade pra gente que fala merda desse jeito. Liberdade de expressão sim mas que tenha consequências. O cara apareceu numa rádio em rede nacional falando mentira que ele seja exposto desmentido e punido agora ir lá falar o que quer e depois ficar de boa porque sabe que tá bem protegido isso daí não deveria existir na nossa sociedade. Sim, tô puto. Tchau.